O que foi, Jolie? O que foi, Jolizinho? O que é? O que foi? Vem aqui. O que foi? O que você quer? O que foi? Fala, o que você quer? Fala pra mim, o que você quer? Conta, conversa. Ah, você quer? Ah, certo. Pode ser essa daqui? Essa aqui pode ser? Essa porta? Você quer que abri a porta? Quer? Ah, você quer que abri aquela porta? Qual a porta? É? É essa porta que você quer que abri? Tá na hora de você passear lá fora? É isso? Ah, entendi. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó, você fica boazinha lá fora. Não dá latido forte, combinado? Sim? Combinado? Então tá bom. Uhul! Vai cheirar se tem xixi de gato. Vai cheirar tudo. Agora vai lá no lugar preferido dela. Esse portão parece que foi feito pra ela. Pra ela ficar olhando quem passa, tomando conta. Olha a raposinha dela aqui, ó. Passou a noite aqui fora. Olha lá, gente. A diversão dela. Olha o sol gostoso aqui. Pra que ficar pesa, gente? Pra que ficar pesa? Tem que ficar aqui mesmo, no sol. Vim que andar pra lá e pra cá. Tomando conta de tudo. Vim que andar pro biquedo. Tá certa. Você tá certa, sim. Tem que sair, sim. Coisa ainda. Manda um beijo pras crianças. Manda. Faz. Manda um beijo pras crianças, Jolie. Aí.